Fé Aí Caralho Essa daqui quando toca, mano Papo reto Olha como é que elas ficam Uma rebolação, filha da puta Puta que pariu Pai, 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 pai Vem sim, vô ver que hoje tá lazer O domingão tá aí É dia de rolê Vem sim, vô ver que hoje tá lazer O domingão tá aí É dia de rolê Vem sim, vô ver que hoje tá lazer O domingão tá aí Guys, I'm going to Kane River Falls With Kyle and his cousin E o meu irmão e o meu irmão Então isso vai ser muito divertido Você sabe que eu fui para Cane River Falls Eu não consegui ir para a parte da água Porque com Covid Foi fechado Então eu já gostei de ir a solo trip Mas agora nós vamos Eu vou tentar fazer um drone shots Vou fazer um vídeo conteúdo E eu vou deixar informações sobre como se chegar no local Mas se você também quiser Esse solo vídeo Eu vou deixar isso no topo da tela E eu vou deixar isso no descrição Então talvez Se inscreva no canal Like, comment e subscribe E se inscreva no canal E se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau Ok, gente, nós estamos aqui em Cane River Falls, aqui é o signo, parque seu próprio risco, não é liable, pessoas que estão tomando comida na falls, precisar de pagar a depósito, protege seus valuables, não desfile no pool, não desfilem, não desfilem, e tenha um bom dia. Eu não posso esperar, eu não posso esperar, é tão bonita. Lembra, eu vou contar vocês se eu não me lembro quando eu vim, eu não me desfilei, mas eu vou ter uma foto de drone para vocês, eu vou tentar meu melhor, é meio que vindo ainda, então, não pode acontecer hoje. É tão bonita! Vocês, vocês, a foto da Opetec. Ah, não, 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 não. Aqui estamos, se você já vim para Cane River Falls, deixe um comentário abaixo e deixe-me saber. Se você nunca vim, deixe-me comentário abaixo e deixe-me saber se você quiser ir. Eu estou muito emocionada, e parece que o treco não vai ser tão bom. Oh, meu Deus, você está muito bem, eu me desfilei, meus shortlegs. Oh, meu Deus, isso é bonito. O que é isso? É, essa pequena abertura. Sim. É isso aí? Sim. Me? Sim. Eu estou captando tudo. Não come in flip flops Unless your flip flops is sturdy Don't do it Make sure to check out my TikTok For some video footage as well So I'm going to capture that and I'll be right back Can you see it? Thank you I'm trying to see if I can walk around this side to go in the water And I don't know Let's see And that's the capital no for me Oi Jesus I think iPhones can go a little bit under the water guys So I'm not going to test it out But I'm going to bring you along So y'all can see What the waterfall is looking like Kill me! Wow Wow Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.